Você sabe o que é violência contra o idoso? Considera-se violência contra a pessoa idosa toda ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Para além das medidas penais e cíveis que podem ser adotadas no caso de violência contra o idoso, a legislação trouxe importantes medidas de proteção. Essas medidas são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto do Idoso forem ameaçados ou violados e podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. Dentre as medidas de proteção, se destacam a medida de proteção relativa à inclusão de tratamento de dependentes químicos, seja em relação ao próprio idoso, seja em relação à pessoa de sua convivência. Além disso, o idoso também pode receber a medida protetiva de acompanhamento temporário e também de abrigamento em entidade de proteção ao idoso. Diversos órgãos podem ser acionados para a defesa dos direitos dos idosos vítimas de violência, como a própria Defensoria Pública, que conta com o núcleo especializado, a autoridade policial, o Ministério Público, o Conselho Estadual do Idoso ou mesmo o Disque 100, que é um canal de denúncias anônimas de violações de direitos humanos. Para saber mais, busque a Defensoria Pública mais próxima de sua residência.